Se você está tendo dificuldade para manter ou ter ereções e está com baixo apetite sexual, você tem que ficar comigo até o fim desse vídeo. Eu vou passar para você cinco plantas extremamente eficientes que irá com toda certeza, se você consumir aí no seu dia a dia, aumentar o seu apetite sexual, aumentar a sua libido e também irá promover para você ereções mais rígidas e duradouras. Mas primeiramente, deixa eu apresentar. Sou o professor Marco Antônio, especialista em sexualidade, quero pedir para você que eu receba aqui no canal. Se inscreva, totalmente grátis, não paga nada. Se inscrever, você receberá todos os vídeos assim que a gente postar aqui no canal, tudo de primeira mão. Nesse canal nós damos dicas para a saúde sexual do homem. Portanto, você que é homem aí, quer viver uma vida sexual na sua plenitude máxima, você não pode ficar de fora. Abordamos temas aí como disfunção erétil, ejaculação precoce, ou seja, tudo que envolve aí o seu lado sexual, a sua vida sexual, você irá encontrar informações aqui no canal de uma forma gratuita. Só basta se inscrever, deixar o seu like, seus comentários. Hoje eu vou passar para você, meu amigo, 5 plantas que são muito eficazes para o seu desempenho sexual. Portanto, você meu amigo aí que está passando por problemas de disfunção erétil e também de baixa libido, ou seja, você está sentindo aí pouco desejo sexual, esse vídeo ele será muito útil, pois se você incluir no seu cardápio o consumo dessas plantas, irá com toda certeza melhorar aí o seu desempenho sexual. Bom, sem mais delongas, vamos começar falando aí do anis. Essa planta, ela tem um sabor assim marcado e forte, chegando a ser utilizado aí para fazer xaropes, por exemplo. Na antiguidade, o anis era usado com estimulante sexual. Os seus compostos, eles melhoram o desejo sexual, agindo de forma semelhante a testosterona. O açafrão também é outra iguaria muito eficiente para aumentar a libido e melhorar também as ereções. Com propriedades aí energéticas e revigorantes, há vários registros aí que há centenas de anos que tem vindo a mudar o estado de espírito de pessoas. Na Índia, o açafrão é famoso por possuir um efeito estimulante a nível sexual. E o açafrão, ele também é um ótimo antioxidante e um ótimo vasodilatador. O açafrão, ele foi usado aí para medicação contra a impotência sexual durante centenas aí de anos. Portanto, é um ótimo afrodisíaco que ser consumido aí na sua rotina diária e irá melhorar o seu desempenho sexual, te auxiliando aí no aumento da libido, como também na melhora de suas ereções. Uma terceira dica de plantas aí para aumentar a libido e também as ereções é a canela, meu amigo. Alguns componentes aí da canela ajudam a aumentar a libido e também a circulação sanguínea e que de certa forma contribuem para a prevenção da disfunção elétrica. A canela, ela possui proteínas, ferros, cálcio, zinco, potássio, selênio, vitaminas B6 e C, fenóis e aldeídos. Por outro lado, foi confirmado que ela possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que beneficiam a saúde até mesmo no nível sexual. A alfazema, ela também entra nesse contexto de grande auxiliar no tratamento da libido e também na melhora das ereções. Essa planta, ela apresenta aí um aroma agradável e é super afrodisíaca. Pode utilizar aí tanto as sementes da alfazema em sopas, como também você pode consumi-la na forma de chá. As sementes servirão apenas para realçar o sabor da sopa e proporcionar aí a sensação de bem-estar. A alfazema também é utilizada na preparação de diversos sabonetes e perfumes. E também aí é uma planta extremamente eficaz no aumento da libido e das ereções. E como eu disse anteriormente, você pode tomar aí o chá de alfazema, que irá te auxiliar aí, e muito. E a quinta e última dica de plantas que aumentam a libido e auxiliam na melhora das ereções é a maca peruana. E existem aí três tipos de macas no mercado, sendo a maca peruana amarela, a maca peruana vermelha e a maca peruana negra. A maca peruana negra, ela é a mais forte de todas elas. A maca negra, ela é utilizada na medicina alternativa chinesa já há vários anos, justamente no tratamento da disfunção erétil e também da baixa libido. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário da maca peruana negra, só que essa é original, meu amigo. Essa maca peruana, como eu disse anteriormente, ela é a mais forte que existe hoje no mercado e é extremamente eficiente no aumento da testosterona de uma forma natural. Portanto, se acaso se interessar pela maca peruana negra, a original, a mais forte que existe hoje no mercado, o link desse suplemento vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. E para você, o meu abraço. Até mais.